Então, em nome da UF, em nome do PPG aqui, a gente agradece. Então, podemos começar, né, Felipe? Perfeito. Eu estou vendo só o seu rosto, mas isso é assim mesmo. É assim. Sim, porque tem uma tela logo embaixo, e aí se o senhor fosse compartilhar alguma coisa, eu ia aparecer essa tela, mas é assim mesmo. Eu vou começar, então, aí o senhor fica à vontade, falando. Aí, depois, no final, ao final, tem os alunos para perguntar, professora, que o senhor der um espaço para perguntas, aí eu pego as perguntas e passo para o senhor. Tá bom. Então, ótimo. Então, tá. Então, a gente vai iniciar um outro seminário, do PPG aqui da UF, o Seminário de Políticas Públicas. Eu agradeço ao professor Rodolfo Hoffmann por ter aceitado participar. Acho que é uma honra para a gente, ainda mais no período que a gente está comemorando 25 anos do programa. O que eu prometi de ser mais informal, né? O que eu mesmo falo, posso ser informal, mas o professor Rodolfo Hoffmann, grande especialista em distribuição de renda, segurança alimentar, com graduação, mestrado, doutorado na Exalc, lido doutorado na Exalc, pós-doutorado em Yale, na Califórnia. Foi professor durante muito tempo na Exalc, no Unicamp. Agora ele está aposentado, mas está como colaborador na Exalc ainda, né, professor? Sim. E assim, eu passo, fique à vontade, eu estou aqui, eu vou ficar com a tela aberta, vou pegando informações. Então, em nome do PPG, da UF, a gente agradece o senhor, fique à vontade para começar, sim, os alunos estão aí a assistir. O que é esperado de tempo? Tempo de seminário? Olha, a gente faz com perguntas tudo, em média, duas horas, com tudo, mas assim, é a... Pode ser menos, pode ser mais, fique à vontade. Não, foi só para confirmar, só para confirmar. Tá, eu agradeço, então pode começar, professor. Vamos lá, vamos ver se eu consigo contar algumas histórias interessantes. O meu tema é a distribuição de renda no Brasil. Eu vou contar um pouco da minha... Um pouco, não, bastante da minha experiência pessoal. Eu posso falar da história da distribuição de renda no Brasil desde, vamos dizer, 1960, e para mim isso não é uma história de livro, é uma história vivida, tá? Já que eu participei do debate, da chamada controvérsia sobre a distribuição de renda no Brasil na década de 1970, tá? E a discussão toda era em cima da... do que que tinha ocorrido entre 1960 e 1970, tá? Num panorama muito rápido, de 60 a 70, a desigualdade da distribuição de renda no Brasil cresceu. A desigualdade aumentou substancialmente de 60 a 70. Depois ela ficou num patamar alto durante muito tempo, praticamente até 2001, né? 70, 80, 90, tá? Muito tempo ela ficou num patamar elevado. Houve um decréscimo substancial entre 2001 e 2014, 2015. Em 2014, a economia brasileira entrou num processo de relativa crise, estagnação, né? E aí, aquele decréscimo da desigualdade que a gente tinha esperança que fosse continuar foi interrompido. Nos últimos anos, tudo indica que houve novamente aumento da desigualdade, tá? Isso agora, depois de 17, 18, 19, tá? Eu falo 19 porque também é o último ano que eu tenho dados anuais da PNAD, tá? Mas existem os dados trimestrais da PNAD e existem também outras evidências, né? Os moradores de rua, etc. Tá claro que a distribuição de renda piorou outra vez, a pobreza aumentou, tá? Em 19, 2019, o auxílio emergencial foi um fenômeno estranho. Por que eu considero estranho? Porque o executivo, acho que fez uma proposta de fazer um auxílio emergencial de 200 por mês. Aí o legislativo falou, não, não vai ser 200, vai ser 500. Aí o executivo, para não ficar atrás, falou, não, 600. Aí os analistas que estudaram isso, eu até falo, eu mesmo não fiz isso, não publiquei nenhum trabalho sobre isso. Mas tem um tal de Barbosa, por exemplo, fez vários trabalhos mostrando que quase que ironicamente, quando começou a ser pago aquele auxílio emergencial de 600 por mês para um grande número de pessoas, incluindo o auxílio, a pobreza, apesar da pandemia e da situação econômica, a pobreza diminuiu. Agora, isso foi um auxílio de 600, mas esse não se mostrou sustentável. agora nos últimos meses não tem dados específicos, mas não tenho dúvida, a pobreza aumentou, a desigualdade aumentou também. Mas voltamos à minha história, à minha história vivida. A minha irmã, como é que é, tem um site no Facebook em que ela mantém Helga Hoffman, mantém um site atualizado, sempre com comentários políticos. Eu tenho uma página no Facebook, mas eu só encho de lixo lá, porque eu não encho nada, não faço nada. Não procure a minha página no Facebook, não tem nada. Mas a Helga Hoffman tem. E ela é como, tem certa estima pelo irmão, uma vez me perguntou se eu era o principal analista da distribuição de renda no Brasil. Eu falei, não, não dá para dizer isso. Por exemplo, teve o Ricardo Paz de Barros, que ainda hoje trabalha com o assunto e tem dezenas de trabalhos sobre isso. Aliás, foi que o Ricardo Paz de Barros, que eu comecei, por incentivo do Ricardo Paz de Barros, que eu comecei a trabalhar com os microdados. Vou falar nessa história depois. Mas daí eu falei, bom, Helga, se você quiser dar um elogio para mim, diga que eu sou o analista mais persistente. Porque eu trabalho com distribuição de renda e tenho trabalhos publicados desde 1970. Então, já são, modéstia à parte, meio século de estudos e publicações sobre distribuição de renda. Posso dar um exemplo do Ricardo Paz de Barros? Porque a presidenta é mais jovem, começou muito depois. mas teve gente que trabalha com isso faz bastante tempo também. Na década de 70, o Edmar Baixa tem trabalhos importantes sobre distribuição de renda. Mas ele depois se envolveu com assuntos relevantes e controlou, ajudou a controlar a inflação, etc. e aí distribuição de renda para ele ficou um assunto, vou dizer, um secundário. Então, eu me autodô esse título, o pesquisador mais persistente sobre distribuição de renda no Brasil. Mas, enfim, voltando a 1970, eu tinha me formado em 66, em agronomia, mas de agronomia eu nunca trabalhei em agronomia, virei economista, mas não tenho carteirinha. Mas os economistas nunca reclamaram muito disso, não são tão corporativistas quanto os estatísticos, porque eu escrevi livro de estatística também, e também não sou estatístico, mas aí os estatísticos, já em mais de uma oportunidade, a escola em que eu dou aula recebeu, vamos dizer, uma, tanto na, é, na USP, a escola vai dizer, olha, tem gente que não é estatístico dando aula de estatística, não pode. Nunca me causou nenhum problema, porque a USP nem liga para isso, tá? O que vale na USP são os títulos acadêmicos, e os títulos acadêmicos aí é doutorado, né, é de docência na área, enfim, o título profissional, mas se eu fosse dar um parecer com o estatístico, né, em alguma coisa, eu estaria sujeito a ser, a ser, como é que é, cobrado, né, pelo corporativismo. O corporativismo é uma coisa forte no Brasil, o corporativo das profissões. então, eu tinha me formado, eu estava dizendo, em 65, em 67, eu fiz mestrado, tá, na própria Exalc, e depois eu, né, enfim, o fato é, em 69, ah, o meu mestrado foi sobre distribuição e posta terra, então o assunto já é distribuição, tá, 69, eu fiquei num assunto mais agronômico, variação estacional de preços, né, preços de produtos agrícolas. Depois eu fiz a livre docência em 71, com distribuição de renda, e aí eu já era orientador do mestrado e um aluno meu, João Carlos Duarte, um orientado meu, João Carlos Duarte, já pegou os dados de 70, eu, na minha tese livre docência, tinha usado os dados do censo demográfico de 60, né, e o João Carlos Duarte, com minha orientação, trabalhou com os dados do censo demográfico de 70. Aí a gente escreveu um artigo que saiu na revista de administração de empresas. Isso já é uma curiosidade, tá, por que que foi publicar um artigo sobre distribuição de renda numa revista de administração de empresas? Porque o Bresser Pereira era importante na administração de empresas, tá, e deu apoio para publicar o artigo. Isso era importante na época? Você precisa lembrar que em 71 a gente estava no período duro da vitadura. 64 tinha sido golpe, 68 a em 5, tá, 71 é o período duro, tá, período em que um jornal conservador que não é um estadão de São Paulo, né, publicava Luzias na primeira página. Os leitores sabiam. Quando o Estadão publicava Luzias na primeira página, é porque eles tinham tido alguma matéria lá que tinha sido censurada, tá, então, grandes jornais que não tem nada de esquerdista, o Estadão nunca foi, sempre foi considerado jornal conservador, tá, foi bem, o Estadão era censurado, nem o Estadão podia publicar certas coisas. Manifestações políticas em 71, né, é, é, nem pensar, tá, processos, eu tinha um colega do departamento cuja recontratação tinha sido aprovada por unanimidade, né, no Conselho do Departamento e até na congregação da escola. Chegou na reitoria e o processo foi ativado. o que me contaram, não tenho dúvida, né, na reitoria da Universidade de São Paulo tinha um coronel que tinha poder de veto, esse não pode ser contratado, tá, se eu puder até perguntar aí, como é que você ficou, né, professor da USP? Pois bem, nessa época, 71, 71 fiz de docência, esse colega que foi não recontratado já foi no ano seguinte ou no seguinte, e aí eu tinha me tornado professor estável, tá, estatutário, funcionário público estatutário, eu só podia ser demitido por ato institucional, aí, cara, não era assim importante, né, não ia merecer um ato institucional, então, fui ficando, tá, uma outra história curiosa, é como é que eu me tornei professor, tá, hoje, uma pessoa, eu tenho que fazer mestrado, doutorado, participar de um concurso, né, pois bem, em 67, quando eu fui, fui contratado, tinha um catedrático, ainda era, era esse o sistema, tinha um catedrático, catedrático, contratava, ele que escolhia os seus assistentes, tá, tá, então, é, curiosamente, talvez até esse catedrático estava me conhecendo mais, é, pelo fato de, em 64, eu ter sido preso, em 64, eu fui preso, como estudante subversivo, eu preciso esclarecer, tá, eu não coloquei bomba em lugar nenhum, né, não machuquei ninguém, tá, nada disso, a única coisa é que eu, como estudante, numa escola de agronomia, que tinha um caráter, sempre teve, bastante conservador, tá, é a, é uma, é uma universidade tradicional, né, os fazendeiros paulistas, quando querem que o, que o filho seja um agrônomo, mandam para a Exalc, né, preferencialmente, tá, quando eu fui estudante, tá, tá, sim, muitos dos meus colegas eram, sim, filhos de fazendeiros, muitos com, não necessariamente por isso, mas, enfim, eram um grupo estudantil conservador, e eu, era, um defensor do socialismo, eu acreditava, piamente, que um sistema planejado, né, seria uma coisa, muito mais racional, aliás, durante um certo tempo, deu para acreditar nisso, né, a União Soviética conseguiu mandar o, o Sputnik, né, começou a exploração do espaço, antes os americanos, depois os americanos passaram na frente, mas o principal é que os americanos passaram na frente, na produção de geladeira, de carro, de televisão, de tudo quanto é mais, e os próprios cidadãos soviéticos começaram, né, achar que não estavam no melhor dos mundos, que era melhor mudar, né, e a União Soviética desmilinguiu, então, claro que a minha visão hoje, sobre o que que significa uma economia planejada, etc., mudou a história, tá, não tem, mas até hoje eu sou, é, não é uma impossibilidade, e eu não acho que o sistema capitalista seja algo eterno, não foi, não foi no passado, por que que vai ser eterno no futuro, né, a gente teve, como é que é a idade média, sistema feudal, pá, 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 teve mudanças, o capitalismo também mudou muito, em várias situações, agora, a ideia de que um sistema socialista poderia facilmente funcionar melhor o capitalismo, tá, essa se mostrou, é, falsa, o outro problema, outro, outro fato histórico é a China, né, quer dizer, tá mostrando um crescimento econômico enorme, tá, 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 mas os economistas não consideram que a China seja um sistema socialista, é um sistema capitalista, com grande influência do Estado, é verdade, mas é, é, é tipificado como um sistema capitalista também, tá, bom, fiquei eu professor do Departamento de Economia da Exalc, e fiz a livre docência sobre distribuição de renda, e eu e o João Carlos Duarte publicamos um artigo, mostrando o grande aumento da desigualdade entre 60 e 70, em termos de índice de gine, no caso, a gente analisou a distribuição de renda entre pessoas ocupadas, tá, em 60 e 70, e o índice de gine aumentou de 0,50 para 0,58, nos redondos, tá, é uma coisa curiosa, a repercussão que um trabalho, vamos dizer, acadêmico, teve na época, você precisa, você precisa colocar coisa no contexto do período, se um grande jornal, que nem o Estadão, era censurado, você, você tem que imaginar, a falta de, de, a falta de possibilidade, de comunicação, de críticas ao governo, aí, aí, por causa disso, curiosamente, um trabalho acadêmico, não que acadêmico, índice de gine, papapá, tatatá, aumentou de 0,50 para 0,58, ele não foi censurado, ele foi publicado, tá, escapou, né, vamos dizer, a censura, sim, a preocupação do governo militar, dictatorial, era controlar a imprensa, as manifestações políticas, etc, mas, a academia, era meio, meio deixá-la de lado, vamos dizer, como era deixar de lado, ela passou a ser uma válvula de escape, para manifestações políticas, na época, as reuniões da SBPC, Sociedade Brasileira, Progresso da Ciência, ganharam um destaque político, que, eu, felizmente, não tenho mais, porque isso não é o papel de uma SBPC, tá, não é papel de uma SBPC, fazer o papel, dos partidos políticos, dos grandes jornais, da imprensa, das manifestações políticas, e isso foi uma, 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 a normalia da época, mas ela, ocorreu, tá, na época em que a ditadura estava mais fechada, as manifestações via academia, ganharam um peso político extraordinário, e só por causa disso, tal, o meu artigo com o João Carlos Duarte, teve grande repercussão na época, tá, aí até o, um dos ministros da época, a Maria Vic Sino, a primeira reação foi, ah, isso aí é navegante de primeira viagem, sim, eu fui chamado de navegante de primeira viagem, ela está analisando os dados com muita ingenuidade, os dados estão sujeitos a erros, tá, eu sabia que os dados eram sujeitos a erros, tá, tudo isso, até, modéstia à parte, eu fui, academicamente, bastante cuidadoso na análise dos dados, tá, mas, enfim, essa foi a primeira reação, aí, eu, outro ministro da época, Delfim Neto, todo poderoso ministro da, da economia, também ficou incomodado com essa, com essa, com essa crítica, né, como assim, né, o governo militar é responsável por um grande aumento na desigualdade, e aí, tem toda uma história, essa história já está bem documentada, tá, o Delfim Neto, uma reunião, né, com colegas, ele tinha sido, ou continuava sendo, né, formalmente, professor da FEA USP, né, ele pediu que alguém fizesse um trabalho para dar uma outra interpretação a esses dados, e o Langone foi, aceitou o desafio, o Langone tinha se formado há pouco tempo em Chica, PHD em Chica, o Carlos Langone escreveu um livro, que foi publicado em 73, tá, eu tinha feito a livre docência em 71, o artigo foi em 72, tá, a publicação do artigo e a repercussão nos jornais foi em 72, 73 já saiu o livro do Langone, aí tem um outro aspecto que eu gosto de explicar, porque as pessoas hoje praticamente mal entendem, tá, o que que mal entendem? É o problema do uso dos dados, tá, hoje, dados da PNAD, da POF, da RAIS, os do Imposto de Renda, ainda os pesquisadores estão reclamando, eles querem dados mais detalhados do Imposto de Renda, mas a Receita Federal, né, só publica pouca coisa, tá, publica um pouco, mas, né, eu entendo, tá, os dados, os dados para a coleta de impostos, tem que ser sigilosos, não podem ser individualizados, mas bem que a Receita Federal poderia fornecer mais informações do que aquelas poucas que ela está, está soltando, tá, tem gente, analisando esses dados, eu mesmo não me envolvi muito na análise dos dados do Imposto de Renda, tem o Marcelo Medeiros, o Pedro Souza, tá, do IPE, tem analisado esses dados do Imposto de Renda. Agora, eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu já retorno, tá, eu estava falando do Langone, tá, então, tá, aí o Delfim Neto, tá, aí eu estava querendo explicar o problema do acesso aos dados, tá, então, hoje a gente tem fácil, eu baixo os dados de uma nova PNAD, num computador aqui, na minha, né, num quarto da minha casa, do meu apartamento, tá, e posso analisar. agora, o censo de 60, tá, não tinha isso, tá, o censo de 70 também não, já tinha microdados, sim, mas para isso ser analisado em computador, tinha que ser os computadores de grande importância da época, não tinha microcomputador, então, o que que eu tive que analisar? Eu tive que analisar os dados publicados, eu tive que fazer uma ginástica, eu e o João Carlos Duarte, uma ginástica bastante, é, trabalhosa, com os dados publicados, os dados publicados por extrato de renda, para tirar, eu tenho um índice de gine, tá, tá, hoje você, com os microdados, você põe lá o programa de computador, calcula o índice de gine, agora o Langone, como estava, era um trabalho praticamente encomendado pelo Delfi Neto, o Delfi Neto cedeu para ele, três analistas desse sistema do CERPRO, do Serviço de Computação do Governo Federal, para trabalhar com os microdados, tá, então, querer comparar o que eu fiz com o que que o Langone fez, eu sempre faço questão de falar, ei, calma aí, tá, era impossível, agora, teve um outro pesquisador, que pegou os microdados, levou para a Califórnia, Albert Fischler, tá, e os computadores da Universidade da Califórnia, bom, os Estados Unidos estavam mais para frente em computação, né, e aí ele analisou também os microdados, tá, e claro, em termos internacionais, o Fischler publicou em 72, um artigo na América, que eu nunca vi, e o Mark Namara fez referência aí a essa análise do Fischler, por quê? Porque o Brasil se tornou naquela época um exemplo internacional de rápida, rápido aumento da desigualdade, é isso, se tornou, porque graças ao artigo do Fischler, tá, e a repercussão que o Mark Namara deu a isso em termos de Banco Mundial, tá, enfim, aí vai roda, cuidado, depende da política econômica, tá, 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 o que que o Langone fez? Eu tenho que elogiar o Langone, primeiro, na sofisticação, sofisticação metodológica, realmente, ele tinha feito PhD em Chicago, veio, teve todo, teve todo apoio dos três analistas de sistema, e ele fez uma análise sofisticada, econometricamente, tá, outra coisa que eu devo roda, já, é a seriedade formal acadêmica dele, no primeiro capítulo do livro, ele menciona os trabalhos do Fischler, e o meu com João Carlos Duarte, aliás, ele menciona a minha tese de livre docência, e a tese de mestrado, a dissertação de mestrado do João Carlos Duarte, tá, e, você está atrapalhando esse barulho? Eu não sei se eu, talvez seja o caso de eu levar o, como é o, ele está atrapalhando não, professor, não, é eu, eu que estou escutando mais o barulho, um pouco, mas só se estiver atrapalhando, eles estão pintando o aparelho do prédio, normal, só vendo alguma limpeza aqui do lado, tá, aqui também está, mas pode continuar, se atrapalhar eu falo com o senhor, deixa eu só fechar as duas janelas, para diminuir, tá, vamos lá, então, então, o, 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 o Langone, como eu estava dizendo, fez um trabalho, é acadêmico, no formal acadêmico, sério, ele cita os meus, os trabalhos anteriores, tá, é, ah, praticamente, desmente, aquilo que o Mario Alexinos, não tinha tentado ensinar, que era banheiro de primeira viagem, que não sabia bem, né, interpretar os dados, o Langone logo reconhece, não, houve aumento de desigualdade, sim, tá, as estimativas existentes sobre aumento de desigualdade, são, é, válidas, tá, são basicamente corretas, tá, claro, ele recalculou, tá, com mais informações, etc, mas confirmou, aquele grande aumento da desigualdade, realmente tinha ocorrido, aí a coisa passou a ser uma discussão sobre a interpretação, tanto o Fischlo, como eu, como o João Carlos Duarte, a gente tinha ressaltado, dá um pouquinho, aumentou a desigualdade de 60 para 70? Aumentou, por quê? Bom, uma coisa fundamental foi o golpe de 64, e a política econômica instalada após esse golpe, é um golpe militar, tá, eu, aí eu ponho a minha experiência de vida, tá, eu fui preso em 64, como estudante subversivo, né, pois bem, quem mais que estava na madeira? Tinha outros estudantes na tal da lista lá, dos que tiveram para ser preso, mas os outros foram mais espertos do que eu, foram para alguma fazenda do tio, alguma coisa assim, sumiram em Piracicaba, não foram presos, eu fui o único estudante preso em Piracicaba, em 64, tá, e quais eram os outros presos? Liderança sindical, tá, toda, os principais, claro, tinha os sindicatos peleiros, os sindicatos que eram conhecidos como, tá, não, esses aí não, mas os sindicatos mais, mais ativos, mais combativos, estava lá, a diretoria do sindicato, na prisão em Piracicaba, tá, isso não tem efeito sobre inscrição de renda? me parece assim, tão óbvio que tem, né, tá, mas isso não entra em modelo econométrico, olha, o livro do Langone, realmente, aí ele se acede, tá, ele escreveu um livro inteiro, tá, e toda a interpretação, sobre como é que é, a conclusão, em termos simplistas, tá, não é, o livro é um bom livro, é interessante ler, tá, mas, enfim, colocando a coisa em termos bem simples, é assim, tá, o que aconteceu? A economia cresceu na década, né, e a tecnologia se sofisticou, então, aumentou a demanda por mão de obra qualificada, acontece que a oferta de mão de obra qualificada, não cresceu no mesmo ritmo, ficou pra trás, sim, se a demanda aumenta mais, a oferta vai mais devagar, aumenta o salário da mão de obra qualificada, então, aumentou o salário da mão de obra qualificada, mas a mão de obra não qualificada, não, ficou lá pra baixo, então, aumentou a dispersão das rendas, das rendas, aumentou a desigualdade, é culpa do mercado, né, e no livro ele fala alguma coisa, ele não fala nada sobre, sobre o golpe de 64, ele não fala nada sobre política econômica, o sujeito consegue escrever um livro inteiro, e não mencionar o golpe de 64, e o adicional de 68, quer dizer, como se os fenômenos políticos não existissem, tá, aí eu acho que tá, não dá, tá, quer dizer, o livro é um trabalho acadêmico, com certas qualidades, mas na interpretação dos resultados, me parece que o viés, o viés político, né, é assim, é escandaloso, eu diria, tá, eu falei que a análise dos dados, de 60 e 70, é semestemográfico, tá, tanto o trabalho do Langô, no meio, tá, o físico fez alguma coisa já com distribuição da renda domiciliar per capita, tá, mas, por que que naquela época era usual usar os dados de distribuição de renda entre população economicamente ativa ou pessoas ocupadas? Porque é o mais fácil, ele tá direto, quando você faz um questionário, tá, você pergunta a renda das pessoas, você trabalha quando você ganha, tá, então, você associa a renda com o trabalho que a pessoa faz, tá, pra você chegar na renda domiciliar per capita, você já precisa agregar a renda de todas as pessoas de um domicílio ou de uma família, né, dividir pelo número de pessoas, enfim, e é uma elaboração um pouquinho maior, o fato é que hoje, pra caracterizar a distribuição de renda, é mais ou menos padrão, a não ser que você esteja interessado no mercado de trabalho, claro, se você tá interessado no mercado de trabalho, você vai voltar a usar rendimento de pessoas ocupadas ou pessoas economicamente ativas, mas pra caracterizar a distribuição de renda como um problema social, predomina, predomina hoje, o uso da renda domiciliar per capita, tá, ah, nos dados do imposto de renda também isso não é fácil, porque você tem as, as declarações são individuais, são pessoas, tá, que dão a informação, então também não é fácil você chegar, numa renda domiciliar per capita, você chega nas pessoas, é por pessoa, tá, tá, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes me incomoda, aí é um problema técnico, metodológico da área, tá, é, a distribuição de renda, o índice de gílio da distribuição de renda no Brasil é 0,53, eu como, como é que é, pessoa que trabalha na área, como é que é, especialista na área, eu fico incomodado, porque pra um pouquinho, distribuição de renda no Brasil, qual distribuição? e como você tá analisando a distribuição de renda, você, você pode analisar a distribuição de renda entre as pessoas ocupadas, entre as pessoas econômicamente ativas, porque daí inclui os desempregados, você pode trabalhar com os dados de renda domiciliar per capita, ou da renda familiar per capita, e essa lista não termina aí, tá, eu podia, tem muitas variantes, tá, a diferença entre familiar e domiciliar é pequena, tá, também aí teve uma, uma fase em que se fazia um esforço para fazer a familiar, tá, acontece que nos dados da Prat, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que são fundamentais nessa área, a unidade de amostragem é o domicílio, um domicílio pode ter duas famílias, mas frequentemente essas duas famílias são assim, o jovem, ou a jovem, que casou muito cedo, ainda não tem recursos para sustentar a família, mas já casou e já tem um filho, tá, então tá ali o casal com já, vamos dizer, o neto, dos moradores do domicílio principal, aí tá, arranja um palácio small aí, nesse quarto do fundo, etc, não tem emprego, não tem renda própria, etc, mas o IBGE considera que são duas famílias, tá, porque a gente casou e tem filho, já é outra família, então, do ponto de vista do IBGE, é outra família, então, é um domicílio com duas famílias, mas, admite-se que há uma redistribuição de renda aí, dentro desse domicílio, claro que há o problema de famílias também, domicílios, em que não há essa redistribuição de renda, mas, enfim, os dados nunca são perfeitos, a gente sempre está sujeito a erro, tá, isso aí, isso já quando o Maio Requisimos e quis me criticar, eu já sabia, tá, mas isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, cada vez mais, os defeitos que os dados têm, os dados nunca são perfeitos, mas, enfim, talvez, com a liderança do Ricardo Paes de Barros, etc., quando a gente trabalha com os dados da PNAD, a posição, a técnica dominante, de que eu diria, é trabalhar com renda domiciliar per capita, até, falando do Ricardo Paes de Barros, muitas vezes ele calcula a renda domiciliar per capita, mas ele acha que é mais, mais fácil falar com jornalista ou grande público, falando de renda familiar per capita, então ele fala que é renda familiar per capita, mas eu sei, ele calculou na realidade a renda domiciliar per capita, mas é um detalhe menor aí, porque realmente essas duas são muito parecidas, tá, são poucos esses domicílios que têm duas famílias, agora, renda aí, distribuição de renda em pessoas ocupadas, aí é outra história, por exemplo, entre 60 e 70, não, entre 70 e 80, tem um fenômeno, que eu trabalho junto com a Ângela Cagreano, nós analisamos, é curioso, a distribuição, o índice de Gini da distribuição da renda domiciliar per capita, entre 70 e 80, ele diminuiu um pouco, mas se você pega o índice de Gini da distribuição entre pessoas ocupadas, ele aumentou um pouco, aí a gente foi, mas como é que isso aconteceu, né, por quê, né, geralmente eles caminham juntos, né, mas nesse caso não, não, caminharam juntos não, e por quê? A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, houve nessa década, um aumento possivelmente mais intenso da participação de mulheres no mercado de trabalho em famílias com rendimento relativamente baixo, essas mulheres entraram no mercado de trabalho ganhando menos, ganhando pouco, tá, então, vamos dizer, aumento número dos valores muito baixos na distribuição da renda das pessoas ocupadas, mas elas contribuíram para aumentar a renda familiar, ou domiciliar, tá, então, em um extremo, vamos dizer, inferior da distribuição, da distribuição da renda entre pessoas ocupadas, a cauda foi estendida mais para a esquerda, mas na distribuição da renda domiciliar per capita não, a cauda encolheu, tá, enfim, não é um fenômeno forte, tá, mas a gente achou curioso, etc., fez um trabalho publicado, acho que na revista, estudos econômicos, mas, enfim, isso já me interessa, só para chamar atenção para esse problema, esse problema metodológico, tá, eu acho importante, quando você analisa a distribuição de renda, você especificar bem de que renda você está falando e de que unidades, tá, claro, quando você está falando da renda domiciliar per capita, você está falando da renda total, em princípio, você está tendo a renda de todas as fontes, né, quando você está falando da renda, distribuindo a renda entre pessoas ocupadas, a tendência é ficar só com a renda associada àquela pessoa, outra questão metodológica, tá, pessoas ocupadas, a renda da pessoa, quando você entra na PNAB, o nome disso é renda do trabalho, aliás, tem renda do trabalho principal, renda do trabalho secundário, de outros trabalhos, etc., tá, quando uma pessoa é um fazendeiro, a renda que ele obtém por ser fazendeiro, na PNAB, é a renda do trabalho, porque não tem, imagina, eu entendo o IBGE, imagina, eu vou querer que o IBGE chegue para um fazendeiro e pergunte, peraí, o senhor ganha tanto, né, explorando a sua fazenda, mas, desse tanto, quanto é renda da terra? Quanto que é juros sobre capital próprio? E quanto você pode atribuir a ser renda do seu próprio trabalho? O fazendeiro vai, né, vai dar risada, etc., nem que ele queira, a talha não sabe responder isso de jeito nenhum. Então, o que o IBGE, nas pesquisas, PNAD e outras, chama de renda do trabalho, é importante ter em mente, a rigor, talvez, devesse ser chamado, renda associada à atividade que a pessoa exerce, e essa, mesmo essa atividade, tem que ser lá do censo, né, porque eu posso imaginar um fazendeiro que não faz nada, tá, e mesmo assim ele ganha, tá, essa é outra conversa, tá, mas, enfim, a ocupação dele é ser fazendeiro, tá, se a ocupação dele é ser fazendeiro, a renda que ele associa a essa ocupação, o IBGE chama de renda do trabalho. Eu não acho que o IBGE tem culpa aí, agora, os economistas que me pegam os dados, da PNAD, e na hora de analisar, interpretam a renda do trabalho, na PNAD, como sendo a renda do trabalho, no sentido clássico marxista, aí tá, aí eu acho que tá, o sujeito tá se corrigando, na análise dos dados. Alguns, eu já discuti isso com alguns pesquisadores da área, ah, não, mas a PNAD não registra nada, referente a lucro, e a renda da terra, não tem. Por que não tem? Tá lá perguntado. Se o sujeito tem uma empresa, pergunta quais as retiradas que a pessoa faz. Se a pessoa faz retiradas da empresa, tá, você não pode confundir isso com o salário de um trabalhador, no sentido clássico marxista, tá, não é a mesma coisa, tá. Você quer pegar apenas salário? Sim, dá pra pegar, você, além de você pegar a renda do trabalho, mas só das pessoas classificadas como assalariados. Então, dá pra trabalhar com mais cuidado na prática, tá. Tanto a prática, como as outras pesquisas, tem problema sério de defeitos, tá. Um, o que acontece com a renda do agricultor familiar? Como é que é? É trabalho de autônomo, né, um pequeno agricultor familiar, não é nem um empregador, nem um empregado, mas é um trabalho de um autônomo, tá. Não é dúvida nenhuma que parte importante do rendimento do agricultor familiar é produção pra alto consumo. Ele tem sua rocinha de mandioca, ele pega a mandioca ali, tá. Ele tem sua rocinha de milho, ele pega milho que ele mesmo come ali, ele tem bastante coisa, tem a criação de galinhas do terreiro lá, papapá, e ele mesmo come as galinhas, tá. Enfim, e os ovos, é uma coisa importante. A PNAD explicitamente fala, não se tenta captar o valor disso. Isso significa que na PNAD o rendimento do agricultor familiar tá fortemente subestimado. Mas eu tô convencido que a subestimação maior é da renda dos ricos. chega pra um, como é que é? Exatamente, um fazendeiro pergunta quanto ele recebe, tá. Ele vai estar declarando metade, um terço, um quinto do que ele ganha de verdade, tá. Tem, tem uma forte subestimação. A subestimação média comparando os dados da PNAD com dados, com dados das contas nacionais, tá, é coisa tentativa, tá, é grosso modo, tá, mas enfim, não é subestimação de 5, 10%, não, tá. É subestimação de 30, 40%. Já teve aluno que falou pra mim, ah, pô, se os dados tem tanto erro assim, como é que você gasta tempo analisando? É os que tem, tá. Quem não tem cão, cacete com gato, a gente tem que usar o que tem disponível, tá. Não há razão clara pra você acreditar que esse erro nos dados tende a mudar muito ao longo do tempo, tá. Se ele não muda ao longo do tempo, você, como está analisando dados sobre distribuição de renda no tempo, tá, se o grau de distorção devido à subdeclavação, por exemplo, se mantém constante e o que os dados mostrarem na evolução é real, tá, mas é muito, você tem que olhar essas coisas com o devido cuidado. Nos últimos, o que que eu posso dizer, 12 anos, desde, enfim, 15 anos que seja, aumentou os trabalhos, aumentaram os trabalhos que pegam os dados de imposto e renda. Os dados de imposto e renda tem a vantagem, tá, é coisa que é, tem que ser documentada, né, não sei, eu fiz a minha declaração há pouco tempo, né, tem que juntar lá os comprovantes todos, tá, então, é subdeclaração, no meu caso, eu não tenho subdeclaração nenhuma, porque tem jeito, né, funcionário público aposentado, vem lá a declaração da, não é, no caso, não é mais da USP, é do, enfim, do órgão de aposentadorias do Estado de São Paulo, eu sou um aposentado, mas continuo trabalhando, tem um contrato de permissão de uso, tá, trabalho voluntário, tá, tô dando até uma disciplina esse semestre, mas, enfim, na minha declaração de imposto, na PNAD eu já não digo, tá, a mesma coisa, tá, acho que uma vez eu cheguei em casa, minha filha adolescente, né, isso faz muitos anos já, agora a minha filha já tá com 50 anos, a minha filha adolescente, tem entrevistadora, que eu achei, eu não tinha certeza, tá, mas acho que foi a entrevista da PNAD, tá, eu, entrevistadora, achou que ela era competente pra informar a renda do domicílio, tá, aí eu perguntei pra ela, mas quanto você falou que é o salário do seu pai e da sua mãe, né, enfim, conclusão, foi subestimado em metade, 50%, porque a gente não conta pra filha adolescente tudo que você ganha, né, coisa, né, então ela tava sub, ela já tinha recebido a subdeclaração, né, e ela transmitiu isso possivelmente, tá, mas nem imposto de renda não tem jeito, o que eu achei curioso é que nos dados de imposto de renda tem um defeito contrário, tem uma renda que eu acho que é superestimada, deixa eu explicar isso, eu tenho a minha, como é que é, caderneta de poupança, um pouquinho de investimento, tá, pra seguro, né, no fim das contas, eu tô numa faixa de renda privilegiada, eu sou muito consciente disso, né, como professor titular aposentado, mas enfim, aí o que a gente tem que colocar no imposto de renda? a gente recebe do banco uma declaração, quanto tinha, vamos dizer, em dezembro do ano anterior, agora eu fiz a declaração referente a 20, né, 2020, então quanto tinha em dezembro de 19, quanto tinha em dezembro de 20, tá, e tem um item que é chamado o o o rendimento, o rendimento daquela aplicação financeira, daquela caderneta de poupança, chama rendimento, ah, peraí, esse país tem inflação, uma inflação que, né, agora tá aumentando outra vez, tá, 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 mas enfim, uma inflação, 2015, por exemplo, eu fui verificar, tá, as cadernetas de poupança, o rendimento da caderneta de poupança não cobriu a inflação, então, exemplo numérico, o sujeito tinha 100, né, no final de 2014, no final de 2015, ele tinha lá na conta dele, vamos dizer que seja 110, aí vem, o banco fornece um papelzinho, né, uma informação, tá, tá, rendimento, 10, o sujeito tinha 100, ganhou, tá com 110, ganhou, 10, rendimento, 10, rendimento é coisa nenhuma, não ganhou nada, se a inflação foi 10%, ele tinha 100 e ficou com 110, aquilo lá foi apenas o que cobria a correção monetária, é, nada, tá, então, eu achei curioso porque é a primeira vez que eu encontro um erro nos dados sobre distribuição de renda, que são usualmente utilizados, né, pra fazer análise, em que é superestimação e não subestimação, em geral é subestimação, subdeclaração, rendas que as pessoas, vamos dizer, esquecem, né, de um ponto de vista econômico, a produção para autoconsumo é renda na pessoa, do ponto de vista econômico, o valor de aluguel da casa própria seria a renda também, isso também, você pode tentar estimar, tá, certo, o Fischler quando fez a comparação, quando fez a análise dos dados 70, que tinha os microagás, ele fez umas correções, por exemplo, a uma delas era de produção para autoconsumo e a outra era a renda das empregadas domésticas, porque vamos dizer, uma empregada doméstica ganha um salário, mas ela usualmente almoça na casa do patrão, então, o Fischler se deu o trabalho de estimar o valor dessa alimentação não incluída no salário da empregada doméstica, são pequenas correções, não tem efeito muito grande, tá, mas enfim, tudo bem, a pessoa pode se divertir com a econometria, problemas econométricos e tentar estimar essas coisas e corrigir, tá, o problema da superestimação dos dados de imposto e renda, alguns dos analistas da área, quando eu falei isso até, não, não, isso é renda mesmo, nos Estados Unidos também, isso é considerado renda, bom, uma coisa é ser considerada renda de um ponto de vista, isso é erro, de declaração de imposto de renda, aliás, para declarar isso de imposto de renda, isso não tem importância nenhuma para quem declara, porque esse rendimento de aplicação financeira é rendimento de isento, tá, ele só é, não que não pague, paga, mas o imposto de renda sobre rendimento de aplicações financeiras é cobrado na fonte, tem também uma discussão sobre isso, é, podia melhorar esse imposto, porque, ah, eu não sei agora direito, mas, acho que é 17%, estou chutando, estou lembrando direito, é 17%, Carlos, você lembra ou não? É, o rendimento de aplicações financeiras é cobrado na fonte 17%, depois, na declaração individual, pessoal, é isento, ei, mas, peraí, a margem, a proporção vai aumentando com o nível de renda, o mais alto no Brasil hoje é 27,5%, por que que a aplicação financeira fica só 17%, não, né, é aqui que ser incluída também na declaração pessoal e ter a progressividade na taxa de imposto, seria aumentando à medida que a renda da pessoa fosse maior, sim, tá, é uma coisa a se pensar, mas, a se pensar, sem dúvida, mas tem que levar em consideração que num país com inflação, tá, o que corresponde à correção monetária, não é rendimento coisa nenhuma, tá, é só preservação do valor do que a pessoa tem, tá, isso tem que ser, eu acho que analisado com cuidado. Nos dados sobre imposto de renda, eu acho que já tem um trabalho que tentou, quer dizer, pelo menos fez algum esforço, porque corrigir essas coisas não é fácil, né, ainda mais no imposto de renda, que isso não se, os dados individuais não estão disponíveis, então tem que manobrar, digamos assim, tá, tentar corrigir essas coisas. Não tem nenhum efeito drástico, o fato é que, com os dados do imposto de renda, ah, os dados do imposto de renda, você vai dizer, ah, então o dado do imposto de renda é muito melhor que os dados da PNAD, não é bem assim, tá, os dados da PNAD cobrem toda a população, toda a população, bom, não cobre os moradores de rua, não, os dados da PNAD é só para domicílios particulares permanentes, então também não é toda a população, mas enfim, mas é praticamente toda a população, e os dados do imposto de renda, não, os dados do imposto de renda só quem é obrigado a fazer a declaração, e isso é cerca de 20% da população, então os dados do imposto de renda só pegam o quinto superior, tá, algumas medidas de desigualdade, você pode calcular que com isso perfeitamente, por exemplo, você pega nos dados do imposto de renda, separa os 1% mais rico, pelos dados do imposto de renda, você vê quanto eles ganham, mas você pega o 1% mais rico, não dos declarantes do imposto de renda, você pega o 1% mais rico dos declarantes, considerando a população, uma população, você tem estimativa, tá, pessoas adultas, tá, enfim, eu acerto a definição aí, você pega o 1% mais rico e vê quantas e ganha, então a porcentagem da renda apropriada pelo centésimo mais rico, é um dado que existe, tá, e o Pedro, Pedro Souza, fez uma tese, acho que de livre docência, dele que virou livro, e escreveu esse livro, Uma História da Desigualdade, ele analisa os dados de imposto de renda, inclusive ao longo do tempo, aí ele volta até ao problema do que aconteceu entre 60 e 70, como assim, qual é o 60 e 70? Na interpretação do Langone, como era uma questão de mercado, teria sido um aumento da desigualdade que teria ocorrido mais no fim da década, depois que o Brasil passou a ter um crescimento econômico rápido, o golpe foi em 64, 68, mas enfim, seriam nos dois últimos anos da década que esse fenômeno do aumento da demanda do pessoal qualificado teria se manifestado com mais força, tá, porque quando eu fiz o trabalho com o Duarte, o livro do Langone, que estava analisando é os dados, 60 e 70, mas o Pedro Souza pegou os dados de distribuição de renda ano a ano, e aí a conclusão dele é, não foi um movimento mais intenso no fim da década, foi logo depois do golpe mesmo, ou seja, foi mais um efeito de repressão dos sindicatos e mudança, vamos dizer, no ambiente político, tá, aliás, falando do Pedro Souza, tem, voltando aí a história do, você pode analisar os dados, pensando só no mercado, tá, mas o político é importante, e aí, bom, eu não sou nem economista, nem sociólogo, eu sou agrônomo, tá, então eu posso me considerar um outsider, né, vou fazer um comentário, né, às vezes eu gosto, eu acho interessante, porque o Pedro Souza não é economista, ele é sociólogo de informação básica, mas é um sociólogo que aprendeu estatística para adanar, aliás, o orientador dele, que é o Marcelo Medeiros, é outro, é sociólogo, né, e aprendeu estatística para adanar, trabalha com esses dados, com grande habilidade, mas tem essa, como é que é, essa visão do sociólogo, de alguma maneira, a visão do sociólogo tende a dar importância aos fenômenos socioeconômicos, tá, e o Pedro Souza faz isso, tá, e eu tendo a simpatizar, tá, aparecem vários problemas aí, tá, acabei de falar, né, então, Pedro Souza disse que com o golpe, é porque o golpe foi uma coisa brutal, né, exército nas ruas, é coisa mudando a curto prazo, né, por que que com a abertura política, a desigualdade, distribuição de renda do Brasil não caiu, porque a abertura foi lá, quanto que é, sernei em 87, tá, e a desigualdade só começou a cair em 2001, pô, demorou tudo isso, é, a minha, a minha impressão é que distribuição de renda num país é uma coisa que fica imbricada em toda a organização da sociedade, tá, e é difícil de mudar, claro, pode mudar rapidamente, deve ter mudado rapidamente, na, em Cuba, em 1959, tá, porque daí é uma revolução, né, mudou meio rapidamente no Brasil, depois de 64, tá, tá, mas com a abertura não muda muito rápido não, dá pra argumentar que a queda a partir de 2001 foi uma consequência da abertura, eu acho que sim, tá, primeiro você tem uma abertura, é, uma abertura, tá bom, o presidente foi eleito, mas o eleito foi, morreu logo em seguida, foi assumido pelo vício, o Sarney, o Sarney não era bem uma coisa tão diferente assim, né, tá, aí faz umas coisas, mas atrapalhada, tenta fazer o, como é que é, o plano, o plano cruzado, né, não deu muito certo, tá, as forças políticas demoram pra se reorganizar, e aí você tenta, você tem, talvez tenha, não sei, é difícil avaliar a importância do controle da inflação, mas tá, precisou do plano real pra controlar a inflação, pra depois começar, você ter um controle maior sobre a economia, uma economia mais organizada, uma inflação, que chegou a, como é que é, o índice, o índice de gínias da distribuição da renda do observador supercapto no Brasil, alcançou um pico em, em 89, por que que alcançou um pico em 89? Aí tem dois fenômenos ligados à inflação, a inflação causa, maior desigualdade, a inflação prejudica mais os, predominantemente, os relativamente pobres, muitos relativamente ricos, eles têm rendas que eles podem, eles próprios reajustar, ou comerciante que pode reajustar o próprio preço, o médico que pode reajustar o preço da consulta imediatamente, um operário não, ele pode fazer a reivindicação, mas até conseguir, geralmente os reajustes são atrasados, e quando chegam, recuperam o que já foi perdido, mas aí já foi perdido, então a inflação tende a prejudicar os mais relativamente pobres, e portanto, aumenta a desigualdade, mas a inflação também tem um efeito de ruído nos dados, novamente, eu posso dizer, eu sei, em 89, se perguntasse para mim quanto você ganha por mês, hoje pergunta para mim quanto eu ganho por mês, eu tenho, eu posso responder, mas em 89, ela tinha reajuste, a inflação era 40% ao mês, tinha reajustes a cada dois meses, coisa assim, eu sei, quando você ganha por mês, mas espera um pouquinho, que mês? Já começa a confusão, se o sujeito teve um reajuste naquele mês, no mês anterior, o salário dele era uma coisa, naquele mês, corrente já era outra, enfim, a inflação causa um ruído nos dados, ruído no sentido de erro aleatório, para cima e para baixo, na média compensa, mas na desigualdade, não, porque desigualdade está associada diretamente com dispersão, para mim, desigualdade é dispersão relativa, o índice de Gini é a diferença média dividida por duas vezes a média, a diferença média é uma medida de dispersão, duas vezes a média torna a dispersão relativa, o índice de Gini geralmente é interpretado com a curva de Lorentz, etc., mas as duas interpretações são igualmente válidas, enfim, o índice de Gini é uma medida de dispersão relativa, portanto, a dispersão causada por um ruído associado à inflação aumenta a desigualdade, porque não afeta a média, mas aumenta a dispersão dos dados, então, o índice de Gini em 1989, da distribuição da renda domiciliar per capita, chegou a 0,63, combinando os dois efeitos, uma parte é ruído, então, a desigualdade talvez não fosse, bom, como dizem, os dados sempre subestimam, quer dizer, os dados na prática, para mim, sempre subestimam a desigualdade, mas, enfim, aquele pico em 1963 foi uma coisa muito especial associada com a inflação. eu tinha pensado, além de falar essa colcha de retalhos sobre distribuição de renda no Brasil, o que aconteceu, contar a minha participação na controvérsia de setembro, falar alguma coisa sobre teoria sobre distribuição de renda, eu confesso que é uma coisa sobre a qual eu nunca me atrevi muito a escrever, porque eu tenho uma forte insegurança sobre isso, mas eu me convenci de que algumas coisas eu sei que estão erradas, agora, eu não sei o que é o certo, eu não tenho uma teoria para explicar distribuição de renda, eu posso dizer algumas coisas sobre que algumas teorias eu acho que estão erradas, ou estão incompletas, tá? É, podia, eu estudei quando eu era marxista antes de estudar economia neocrássica, tá? Ou bem, eu sei direitinho a história, como que se forma a mais-valia, tá? A teoria do novo trabalho, que é a exploração, tatatá, enfim, mas quando eu estou analisando dados sobre distribuição de renda, trabalhos que são de natureza neoclássica, tá? Eu acho que mostram coisas importantes. Aí, a minha atendência, ah, tá, então você é um, como é que é, um eclético, você quer combinar economia marxista, economia neoclássica? Ora, um pouco sim, eu quero, mas eu não sei até que ponto, eu sei que, em certo ponto, eu não posso, tá? Não dá, síntese total é impossível, mas eu sempre me preocupei muito com isso. a ideia de uma demanda, de uma oferta, tem alguma coisa incompatível com a economia marxista? Nenhuma. Provavelmente, se eu pensar no Marx, para ele, a oferta e a demanda era um assunto sem graça, tá? Porque a preocupação dele era entender o, tá vendo, eu fui falar macroeconomia, na época dele nem se falava em macroeconomia, a macroeconomia só foi criada depois do Keynes. Toda a fundação da escola neoclássica foi a microeconomia, que a gente aprende em curso de microeconomia hoje, tá? Tem, tá? Mas, enfim, o problema na época do Marx e dos clássicos, Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, era o que, na época, inclusive, o nome da ciência era economia política, tá? Era entender a distribuição de renda, tendo em vista as classes, não é o Marx, é o Ricardo que começa o livro dele dizendo que o problema principal da economia política era entender como é que a renda nacional se distribui na forma de renda da terra para os donos da terra, tá? Lucro para os proprietários do capital e renda do trabalho, tá? Não foi o Marx que inventou isso, às vezes, tem jeito que às vezes tem impressão que sim, né? Não. Mas, o que aconteceu? Essa linha de pensamento focada nas classes sociais e na distribuição de renda entre as classes sociais, ela se tornou, vamos chamar assim, inconveniente para os economicamente poderosos. e aí foi valorizada o nascimento da economia neoclássica, que foi 1870, a primeira geração, 1890, 1900, a segunda geração, tá? De economistas neoclássicos, que fizeram o que se estuda hoje em curso de microeconomia, basicamente, tá? Depois veio o problema da crise, 1929, Keynes, tá? E aí, vamos dizer, desenvolveu-se a macroeconomia, tá? O que que aconteceu nessa fundamentação da economia neoclássica? Quer dizer, aí no fim, 1870, 1900, você tira o foco de classe social, você fala em fatores, primeiro tem a teoria do consumidor, você olha primeiro cada consumidor individualmente, a utilidade dele, as curvas indiferenças, como é que se forma a demanda, olhando as pessoas individualmente, você não olha mais para as classes sociais, vai individualmente, e do lado da produção, também é a empresa, a empresa combina os fatores de produção, o trabalho é um dos fatores de produção, não é um enfoque diferente do marxista, ele é um enfoque diferente do clássico todo, tanto o Adam Smith, como o Ricardo, como o Marx deu continuidade a essa linha nesse sentido, os neoclássicos mudaram todo o enfoque, alguns autores falam que a escola neoclássica focalizou as árvores e não mais o bosque, uma analogia, é microeconomia, e aí o nome da ciência mudou também, não era mais economia política, era análise econômica, certo? E aí, voltando, distribuição de renda, se você olhar as coisas de maneira meio simplista, eu diria, claro, tem economistas neoclássicos que sabem que isso é simplista, cada um ganha de acordo com a produtividade marginal, com a sua contribuição para a produção, cada trabalhador ganha de acordo com a produtividade marginal o seu trabalho na empresa, tem um peso ideológico nisso, claro, eu acredito nisso, não, no entanto, eu fiz muitos trabalhos explicando, por exemplo, como é que varia, como é que deve varia o uso de adubo na produção de milho, até o ponto eu devo colocar mais adubo, até o ponto em que o valor do produto marginal conseguido com a última dose de adubo compensa o custo de colocar o adubo, tudo bem, mas isso se aplica à mão de obra? Para mim, é claro que não, porque daí eu penso, se fosse assim, o golpe de 64 realmente não ia ter efeito nenhum no mercado de trabalho, mas claro que teve, eu conversei ali na cadeia com o tesoureiro dos sindicatos metadouros de Piracicaba, era um jovem, ele estava arrasado para ele, eu não estava ligando até muito, mas ele estava arrasado para ele na comunidade dele ter sido preso, ele ia sair da cadeia com essa pecha, foi preso já, como é, ele estava arrasado, ele não ia mais fazer a mesma coisa que ele fazia antes, em uma prisão totalmente arbitrária, sem mandato, sem nada, sim, ditadura, aliás, eu posso contar como é que eu fui preso, eu fui preso apenas porque, eu entrei em alguma lista porque era um estudante que falava que o socialismo era um sistema econômico racional e provavelmente melhor que o capitalismo, que eu estava na aula, o diretor da escola mandou um, na época tinha Bedel, não sei se vocês sabem o que é Bedel, mas Bedel era um funcionário que tinha uma universidade, que tomava conta da presença dos alunos, etc. O Bedel foi me chamar, ele estava na aula, olha, o diretor está se chamando você na diretoria, chega na diretoria, estão lá, um delegado, um soldado, qualquer coisa assim, pode me levar preso, tá? sem mandato, sem nada, sem nada, e o diretor da escola totalmente, tá? Totalmente anuente com isso, ah, não, tudo bem, quase me levar de preso. Ele depois virou ministro da agricultura, viu? As relações que existem nesse mundo, tá? Mas, enfim, aí eu tendo, por causa que eu tendo, quer dizer, economia não é clássica, oferta de demanda, sim. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito, equação de rendimento. Aí é uma questão de interpretação. Eu pego o rendimento de uma pessoa, eu tento explicar o rendimento dessa pessoa em função de várias características da pessoa. Aí a teoria que foi desenvolvida para essa equação de rendimento é que tem uma coisa chamada capital humano, que a gente mede com a escolaridade. Bom, eu uso, eu faço, eu ponho lá a escolaridade. mas a noção, o termo capital humano eu tenho que confessar que me incomoda. Mas eu não sou, como dizer, eu quero ser eclético, mas eu não sei bem até que ponto eu posso, tá? Agora, eu me convenci de que capital, capital é, na análise marxista, e também não é só marxista, é os clássicos também, tá? É o fato de que uma parte da sociedade passa a controlar o equipamento que é necessário para a produção em grande escala. você tem, né, os donos, inclusive, não são mais donos pessoais, né, é diferente, tem as sociedades anônimas, etc. Mas o fato é que você tem a figura de um operário que ele, para ganhar a vida, ele precisa, na análise marxista, ele precisa vender a sua força de trabalho. É isso que ele faz. ele faz um contrato de trabalho, tudo bem, não é vender a sua força de trabalho tão diferente assim, não é, tá? Mas e por quê? Porque ele não tem recursos próprios para dentro do tipo de sociedade existente para trabalhar por conta própria. A não ser que você fizesse algum tipo de reforma agrária radical, né, como é que é? Cada um tivesse acesso a um pedaço de terra que dá uma inchada para ele e pode trabalhar. bem que se isso tivesse sido feito na abolição da escravatura teria sido muito melhor, mas não, tá? Mas enfim, o fato é que hoje você tem uma fábrica de automóveis, tá? O operário não pode, ah, não, eu vou fazer a minha fábrica independente, é totalmente, não dá, tá? Então, para ele ganhar a vida ele precisa vender a sua força de trabalho para ou alguém ou um grupo ou uma sociedade que é o dono do capital, o dono da fábrica, que tem o equipamento, que pode comprar matéria-prima, etc, etc. Na análise marxista, capital, na análise marxista se usa muito o termo monopolização, monopolização não no sentido de monopólio da economia neoclássica, mas no sentido de que um grupo da sociedade, uma parte pequena da sociedade, monopoliza a propriedade de capital. O Marx tem toda a história do, como é que é? Ah, do capitalista que foi montar uma fábrica na Austrália, capitalista inglês, foi montar uma fábrica na Austrália, aí, o Marx faz dozação assim como é que é? Ele é meio sarcástico frequentemente, né? Aí, ele tomou cuidado de levar a fábrica e levou também os operários, tá? Aí, chegou na Austrália, como tinha terras livres, os operários foram cada um formar a sua, o seu sítio, a sua fazenda, etc., pelo interior da Austrália, que tem terras livres. E o Marx, quá, 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 ele foi muito cuidadoso, levou o equipamento, levou, como é que é, os próprios operários, mas ele não levou junto as relações de produção, tá? Então, na análise marxista, essa análise da, essa análise da estrutura social é muito importante, que na análise neoclássica tende a desaparecer. Aí, é curioso, tem retornos. Teve um livro que ganhou muita repercussão, recurso, o que que chama de retornos? Vocês ouviram falar nesse livro por que as economias fracassam, né? A Semoglu e a Robinson, tá? Eu fui ler esse livro, tá? É um ótimo livro, tá? Eu aconselho, tá? Não, tudo bem, é ótimo, é um livro muito bem escrito, os autores mostram uma cultura histórica grande, mas eu achei curiosíssimo, tá? Porque, para mim, o que me deu, é que a impressão que me deu. É economista neoclássico descobrindo a importância das relações de produção. Curioso, eles tinham esquecido totalmente. Agora, há referências a Marx? não. Não, não se reconhece. O livro começa fazendo comparação numa cidadezinha que tem os Estados Unidos de um lado, do México do outro, e o fato de que a parte americana em que você tem todo um sistema institucional apropriado para o capitalismo, bem apropriado para o capitalismo, as coisas, o capitalismo funciona. Do outro lado da fronteira, no México, já não pode se dizer a mesma coisa. As coisas não funcionam tão bem. Porque as pessoas são diferentes? Não. simplesmente porque você está num país onde as... E eles mantêm essa comparação o tempo todo do livro, mostrando a importância da instituição, das instituições, como é que é? As leis, a justiça, como é que ela funciona, enfim, todas as instituições que circundam o sistema e que garantem o funcionamento dele, como isso é importante. Só que daí eles estendem nisso a coisas que me parecem até meio bobas. Aí chega num país africano e compara uma economia tribal com a economia dos Estados Unidos. É curioso, eu acho, porque no Marx já tem essa análise. E eu acho que muito mais fundamentação teórica tem a história da humanidade. Você teve, como é que é? O que o Marx chama de comunismo primitivo. Talvez a situação semelhante é que tem ainda parte dos índios no Brasil, certo? Depois você teve sociedades que nem nasceu, o Egito antigo, os faraós, teve toda a Idade Média, tem essa história, até você chegar num sistema que é considerado e classificado como capitalismo. às vezes eu penso numa coisa, como é que é? Como eu trabalho com economia, mas numa escola de agronomia, então, distribuição do posto da terra, é um termo que eu já trabalhei bastante. A terra, por que a terra é propriedade privada? quando você faz uma função de produção e tem dezenas de dissertações de mestrado e teses em cursos de economia agrícola que são funções de produção e aí entram os fatores de produção, aí entra a terra, capital, trabalho. Bom, capital você pode separar, o capital em tratores, o capital em construções, o capital em equipamento de irrigação, enfim, gastos com vários insumos, etc, mas enfim, entra lá a terra. Bom, a terra contribui com a produção, não tenho dúvida nenhuma, então é um fator de produção. Sim, mas as nuvens de chuva não contribuem para a produção agrícola? Ninguém bota nuvem de chuva como fator de produção. Ah não, mas as nuvens de chuva são da terra, a nuvem que dá em cima da terra é da terra. Não, peraí, no fundo, no fundo, não existe nada que impediria em princípio você ter um sistema capitalista onde a terra fosse a propriedade do Estado e que teria que ser arrendada, tá? Certo? O mar para o pescador é um fator essencial para ele pescar, mas não tem propriedade de área de mar, por quê? A minha interpretação é só que não dá para fazer cerca. Alguém já tentou por um morrão e ele trouxe uma cerca dele, um enfarpado no mar? Não dá. Então, eu não sei, em casos excepcionais de algumas baías, etc., o mar nunca se tornou propriedade privada de ninguém e não está associado à ideia de renda de uma área de mar. E a área de terra, sim, se tornou propriedade privada e aí, para você poder usá-la, você tem que pagar renda. É uma ideia diferente, não encaixa na ideia de função de produção. Eu acho que essa aí, tá, aí eu não estou com a economia neoclássica. Falando ainda da economia neoclássica, eu estava esgotando o meu tempo, mas eu termino logo. Está esgotando o meu tempo? Não, o tempo que eu me auto-atribui. Falando da economia neoclássica, que economia neoclássica na sua fundação, na sua fundação, como diz, agora tem histórias, não é que é, que nem esse livro aqui, que daí ele conhece a importância das instituições, etc. Tem muitas variantes, tá? Mas daí, voltando lá, o Langone escreveu um livro sobre o escândalo de renda entre 60 e 70 e achar que não precisa falar da política do governo e da mudança da forma de governo, também acho que, pá, aí não dá, tá? Ele disse, até isso, né? Bom, mas voltando lá, os fundadores da economia neoclássica, teve uma primeira geração tomei nota em algum lugar para não esquecer disso, a primeira geração é Javons, Menger e Valmas, aí, por 1870, 1880, depois, na segunda geração, 1890, 1900, cujos nomes principais são Marshall, Ben-Baverck e Pareto, tá? Uma vez, eu me interessei especialmente pelo Pareto, porque tem uma curva de Pareto, que até hoje é usada na análise de distribuição de renda, tá? A curva de Pareto diz como é que varia o número de pessoas que têm renda acima de um certo valor. Se eu pegar no Brasil, pessoas que têm renda acima de 500, a maioria da população, pessoas que têm renda acima de mil, já, e cai bastante, porque mil já está perto do salário mínimo, tá? Mas salário mínimo tem muita gente, etc., mas 2 mil já caiu bastante, tá? Enfim, aí, então, é uma curva que, à medida que vai aumentando o nível de renda, ela é uma curva com essa forma, assim, né? É uma hipérdida? Eu acho que sim. Enfim, esse número de pessoas é igual a uma constante A dividido pelo nível de renda, x elevado a um alfa. E o Pareto analisou dados e viu que esse alfa era mais ou menos constante, já sei eu, ele construiu constante, não é tão constante assim, mas, enfim, bastante estável, tá? E você sabe, o Pareto é o do ótimo de Pareto, tá? Enfim, a construção lógica dele de microeconomia é uma contribuição extraordinária, de um ponto de vista intelectual, tá? ótimo, etc. Mas me espantou o conservadorismo dessa pessoa, desse Vilfredo Pareto, quando ele escreve sobre discussão de renda, tá? Ele viu que a curva dele se ajustava bem a dados de vários países em diferentes épocas. Aí, o que ele concluiu? Que é uma característica do homem, tá? É assim, porque é assim, porque é a distribuição das capacidades. Não tem nada que ver. Ele chegou a falar, não adianta vocês socialistas já tínhamos, né? Já tinham os precursores, né? Essas pessoas, isso no fim da vida do Pareto, tá? O Pareto viveu bastante no fim da vida dele. E esses socialistas que querem modificar a distribuição de renda? É besteira, tá? Vai modificar, volta no normal. Da mesma maneira que a forma de cristalização dos minerais. Não sei se, né? Como é que é? Não sabe, mas enfim. Sal de cozinha. Você pode pegar sal de cozinha, bater no liquidificador durante duas horas, não adianta. Se você pode deixar depois a água evaporada devagarzinho, vai formar cristais de NACL que são cubos. A forma de cristalização dos minerais é fixa pelas forças eletromagnéticas dos átomos. Quartzo, quando se forma um cristal de quartzo livre, uma drusa, aquelas drusas diametristas, como é que é? É o hexagonal em seis faces com as pontas. Aquilo cristaliza daquele jeito, porque é, comparar a distribuição de renda com a forma de cristalização dos minerais me pareceu o supra-assumo do conservadorismo. Poxa, esse sujeito consegue fazer uma imagem conservadora. eu não tenho dúvida. Claro que, aliás, aí está, aí é um clássico aqui, moderno, reconhecendo, não, depende das instituições, não é assim, não é coisa... Mas, mesmo o parede, puxa, avisa, será que ele não parou para pensar? Ou será que ele achou que o capitalismo seria... Isso também é uma coisa, o capitalismo é a organização econômica que vai ser eterna? Eu não vejo razão nenhuma para acreditar nisso. se teve tanta mudança no passado, como eu disse, o comunismo primitivo, formas de vida que nem a dozinho brasileiro, como é que é? Os faraós, o Egito antigo, a Idade Média toda mudando, a China, o Velho Chinês, aliás, a riqueza de variedades é descrita de maneira quase cansativa nesse calhamaço aqui, é o Capital e Ideologia do Piquetí. Eu digo cansativa porque eu li partes desse livro, mas não tive o... não me deu esforço de ler inteiro, eu tinha lido o anterior, o Capital no Século XXI. Agora, esse aqui, ele é muito mais abrangente, ele analisa o que aconteceu com distribuição de renda em vários lugares do mundo. e realmente varia muito, e varia muito conforme as instituições vigentes. Paro por aqui, obrigado. Obrigado, senhor. Posso passar algumas perguntas para o senhor? Sim. Eu soube responder todas, mas, enfim, vou tentar. Eu vou começar aqui, então, pela... Aqui são perguntas de alunos do mestrado, do doutorado. Por enquanto, a aluna Deise, ela pergunta, professor Hoffman, a renda do trabalho não pode ser confundida com a distribuição funcional da renda marxista? Então, a estimação da participação do trabalho pelas contas nacionais no Brasil também apresenta grandes problemas? Você falou que estava meio ruim, deu para ouvir? A primeira, a primeira renda do trabalho não pode ser confundida com a distribuição funcional da renda marxista. É curioso, deixa eu responder uma por uma, para você fazer outra lá. Não foi como uma pergunta, mas, se eu puder responder como pergunta, acho que fica melhor. Então, ficou como uma primeira parte da frase. Não pode responder como pergunta. Ah, tá. vai continuar. Então, por favor, formula para a pergunta. Acho que o senhor afirmou no meio da palestra a estimação da participação do trabalho pelas contas nacionais no Brasil também apresenta grandes problemas? Porque o senhor falou que pela PNAD não era adequado, aliás, nem pelas contas nacionais. Tá, tá. Aliás, eu tenho até um artigo, artigo junto com o MEI, publicado na revista econômica do Rio, sobre distribuição de renda, comparando dados de PNAD, acho que POF também, contas nacionais. as contas nacionais, elas são um enfoque diferente, tá. Você não pega a renda pela renda informada pelas pessoas, você pega a renda pelo valor da produção, né. Você pega a renda nacional, é calculada daí, não, é pela informação das empresas sobre tudo que venderam, todos os valores adicionados, tá. Então, a ideia é de que nas contas nacionais a renda não tem aquela subestimação, pelo menos não do mesmo tipo. Claro, nas contas nacionais, você pega as atividades legais, você não pega tráfico de drogas, tá, que não deixa de ser uma atividade econômica, tá, mas o rendimento criado pelo tráfico de drogas não vai entrar nem nas contas nacionais. Mas, por lá, também não vai entrar na PNAD, tá. Enfim, as contas nacionais também estão sujeitas a erros, tá, mas no total. Mas, quando eu digo que a PNAD, por exemplo, subestima a renda em 30%, 40%, eu estou pressupondo que as contas nacionais dão o total correto, tá. Mas, se as contas nacionais, se o total não for correto, daí o erro deve ser um, sei lá, 5%, coisa muito menor, tá. Agora, as contas nacionais, aí eles separam o que eles chamam de, aí eu não estou nem lembrando da terminologia toda, mas, separa, eu sei que tem uma coisa que chama excedente operacional bruto, o excedente operacional bruto pega o total e diminui o que? Subtrai a renda do capital? não? Vamos ver, pega até, chega num negócio que chama excedente operacional bruto. Esse nome, eu guardei até porque me parece um negócio interessante, quer dizer, tecnicamente chama excedente operacional bruto. Tem alguns que pegam esse valor e falam ao rendimento do trabalho. É uma salada danada. Por quê? Você tem algumas coisas que você, na contabilidade nacional, você pode estimar direito. Ali dentro desse excedente operacional bruto eles têm renda do assalariado. Eu fui plantar para o cara, como é que o IBGE calcula dentro do excedente operacional bruto renda do assalariado? Pega a prática. Pega as coisas, tá? Então, o que eu acho é o seguinte, se você quer estimar o crescimento econômico do país, não se baseia na PNAD, porque o total, um negócio que tem um erro de 30%, 40%, como é que você vai captar crescimento de 3%, 4%? Não, tá certo. Você quer estimar crescimento econômico? Pega o PIB, tá? Pega contas nacionais. Você quer ter uma sensibilidade para distribuição de renda? Não confie muito nas contas nacionais, porque essa distribuição não é a finalidade principal das contas nacionais. Isso fazem, tá? Eu vi muito pessoal do DIESE, do Departamento de Interessentos de Estudos Socioeconômicos de São Paulo, usaram muito a participação da renda do trabalho nas contas nacionais para criticar o problema da distribuição de renda. Olha, a participação do trabalho nas contas nacionais está diminuindo. Olha, isso mostra que está piorando a distribuição, quer dizer, está piorando quanto o trabalhador, vamos dizer, o trabalhador está ganhando menos. Eu não quero jogar fora, tá? Mas eu confio mais, para analisar a distribuição de renda, desigualdade, etc., eu confio mais em PNAD, POF, tá? Censo demográfico, RAIS, Do que nas contas nacionais. O problema, um problema grande, como eu disse, é que nós entramos assalariados perto da PNAD. O que sobra muito? É o trabalho de autônomo. Que autônomo são? Na PNAD, eu posso saber que autônomo é? É um pequeno agricultor familiar, tá? É um médico, tá? Eu posso pegar microdades, um por um, eu tenho uma amostra, eu posso analisar o que está acontecendo. Nas contas nacionais, eu, sinceramente, fiz um certo esforço para entender aquele treco. Tem um caramaço, um volume, né? Explicando como é que eles fazem, como é que eles chegam naquelas contas. É bastante complicado. Ah, tem um negócio de juros. Exatamente. O problema é que eu não sei direito. Mas eu me lembro que tinha uma complicação na história de um juros, que daí eu fui falar até com o professor de macroeconomia para entender. Carnes, eu sou porque você é professor de micro, né? Sim. É de micro também ou não? Micro, mais micro. Mais micro, né? Tá, mas enfim, nas contas nacionais, como eu disse, a renda nacional é captada pelas informações das empresas. Para a contabilidade de uma empresa que trabalha com capital emprestado, o que paga de juros é um custo. Pagou tanto de juros, tá? Novamente, entra o problema da inflação. Se a empresa pagou 12 de juros, mas a inflação foi 10, a coisa econômica, tá? Enfim, eu sei que isso, essa informação, é uma das que as contas nacionais têm. aí pega do total, tira isso e chega no... Aí que tá, eu acho o nome bonito, Excedente Operacional Bruto. Sugere bem uma coisa, né? Excedente Operacional Bruto, uma enxerga, né? É uma enxerga mesmo. O problema é que dali a pessoa consegue enxergar lá dentro o regnamento do trabalho. Eu não confio muito nisso, não. Só posso dizer isso, tá? Ah... Assim, aí é um problema, nem é um tanto um problema teórico, tá? É um problema até de que tipo de dado você usa para chegar naquele valor, tá? Quantas nacionais para... Para o total, é mais claro o que é. Aí, como eu disse, é muito mais confiável do que as... os levantamentos, né? De dados, que nem domiciliares. mas quando vai separar as coisas, é complicado. E teve também muitas modificações ao longo do tempo. Precisa tomar cuidado quando pega esses dados do IBGE, que houve, né? Às vezes, eles retroagiram, né? Recalcularam uma nova forma para trás, tá? Eu sei que... Eu desisti meio de entender detalhadamente como é que isso é feito nas contas nacionais. O fato é que na minha lembrança não confere muito, tá? Não é um dado que eu tenha utilizado ao longo do tempo para entender melhor o que está acontecendo com a distribuição de renda. Eu me prendo mais a todas essas... Todas as informações de microdados. Que é, repito, PRAD, POF, o pessoal que andou analisando a distribuição de renda, tem a PME, tem a RAIS, tá? São informações que dá para ir complementando e tendo um quadro geral. Eu, da contas nacionais, eu também não vou me arriscar, não, porque eu não... Eu sei que teve uma mudança por volta de 2000, porque teve até uma descontinuidade do centro municipal, que aí eu mexo muito. E justamente por essa mudança, mas aí eu não vou me arriscar, não. eu vou passar para uma outra pergunta para o senhor, então, tá? Sim. Um outro aluno nosso, o Bruno Xavier, o Bruno está no doutorado agora, ele mandou duas, então eu vou fazer a primeira, depois eu mando a segunda. Em sua visão, como a desigualdade ou concentração fundiária pode ser um clave ao desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, um fator de agravamento de outras desigualdades sociais? Sim. Como que a primeira parte é o... Como que a desigualdade ou a concentração fundiária pode ser um entrave ao desenvolvimento econômico? Tá. Perfeito. A relação entre desigualdade de renda e desigualdade de distribuição da posta-terra é um assunto que... Tá. Que... Me preocupou muito. Durante décadas, tá? Como eu disse, a minha dissertação de mestrado foi sobre distribuição de posta-terra no Brasil, tá? A primeira ideia é que... Deve ter uma relação, né? Quando a distribuição da posta-terra é concentrada, a renda deve ser mais concentrada também. Aí eu peguei os dados por unidade da federação, o que é relativamente fácil fazer, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz. Um índice de higiene da distribuição da posta-terra em cada unidade da federação e índice de higiene da desigualdade da distribuição de renda em cada unidade da federação. A correlação deu baixa. Acho que até chegou a ser estatisticamente significativa aos níveis usuários, né? Os 5% e os 10%. Eu até... Mas por quê? Não é possível. Que tem... Diferenças, tem. Mas elas não chegam a ser drásticas. Por exemplo, distribuição de posta-terra. Espírito... Bom, acho que o mais baixo é Santa Catarina. Eu tenho clorântico. O norte eu não conheço direito. Mas, enfim, excluindo algum território lá do antigo território do norte, o mais baixo é Santa Catarina. Onde... E isso é histórico, tá? É um estado em que teve uma importância relativamente alta a colonização sistemática por migrantes, tá? Europeus. Que aí é um sítio mais ou menos igual para cada colônia, etc. Então, é uma unidade da federação em que a distribuição da posta-terra tem um índice de GNG relativamente baixo. Só que o rendimento baixo e o alto em distribuição de posta-terra é outro patamar, tá? Porque desigualdade de riqueza, desigualdade de propriedade, o índice de GNG é tipicamente mais alto, tá? Se você calcular o índice de GNG de propriedade de ações ou de... Como é que é? Propriedade de terra, etc. A propriedade de terra no Brasil o índice de GNG é na faixa do 0,8. O que em distribuição de renda não existe, tá? Seria altíssimo, certo? Seria altíssimo, tá? Então, quando a distribuição de posta-terra em Santa Catarina já vem de baixo, é 0,7. Ou 0,60 e qualquer coisa, tá? O que para distribuição de renda já seria altíssimo, tá? Bom, mas enfim. Tem diferenças em distribuição de renda, distribuição de posta-terra, mas eu fiz correlação por um dado da federação, não deu nada. Aí, uns tempos depois, já com mais acesso a dados, etc., eu consegui dados por micro-região homogênea em todo o Brasil. Acho que são... São 5 mil municípios, já não sei quantas mais, enfim, micro-região homogênea é muito mais, tá? Muito mais do que no caso da federação, tá? Muito mais, né? E eu consegui, né? Calculei índice de GNG e outras medidas de desigualdade, né? Para distribuição de posta-terra por micro-região e desigualdade de distribuição de renda. Teoreca. Correlação estatisticamente significativa, sem dúvida nenhuma, tá? Nesse tipo de análise, uma coisa que me impressionou é que essa relação é muito evidente, muito forte dentro do Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul você tem uma parte norte que é... Primeiro, é geograficamente diferente, é serra e foi colonizada, né? Mais recentemente, em grande parte por migrantes europeus, tá? E o sul, que é o Pampa. É o Pampa colonizado há muito mais tempo, tá? E que tem, historicamente, características socioeconômicas diferentes. O Pampa já estava produzindo carne de charque na época em que as Minas Gerais estavam produzindo o ouro que era levado para Portugal. As tropas de mulha carregavam, traziam charque produzido contra o trabalho escravo, inclusive, né? No Pampa garuxo, passavam por Sorocaba e iam levar, né? O charque para alimentar os trabalhadores nas minas de ouro, em Minas Gerais, tá? Ora, então, a parte sul do Regano do Sul teve a grande propriedade, o Pampa, teve trabalho escravo, tá? Enfim, aí você junta os dois, o sul e o norte do Rio Grande do Sul, tá? No sul, você tem a grande propriedade, o lote fundo, alta concentração da propriedade da terra e tem distribuição de renda muito mais desigual também. no norte, o problema é que daí você tem muitas outras diferenças, tá? É só distribuição de poça da terra? Não. Porque é outro tipo de colonização, tá? É outra coisa, mas tem uma distribuição de renda. Agora, e no Brasil todo? Por que que deu a coisa tão clara? A primeira coisa minha foi ficar contente, porque é uma coisa que eu achava que devia existir, que pelo menos eu tinha conseguido mostrar. Esse trabalho está em um livro, está disponível, o livro é um livro publicado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, o MDA, que agora nem existe mais, mas eu acho que o livro ainda está disponível num site qualquer, é organizado pelo Pedro Ramos, tá? O nome do livro eu não me lembro agora, mas não tem nada que ver, mas tem um capítulo meu que é distribuição de poça da terra, e aí tem essa parte analisando distribuição de renda com a poça da terra. Bom, mas o que eu estava dizendo, eu estava analisando já dados, deixa eu ver, não eram muito recentes, mas eram relativamente recentes, acho que era de 6, que seja de 1980, que seja agrícola, que seja, até um pouquinho, nessa época o Brasil já era predominantemente urbano, a agricultura só contribui com, e eu não estava pegando só a renda na agricultura, eu estava pegando a renda na microregião, distribuição da renda na microregião homogênea. Aí a minha dúvida foi o contrário, né? Eu primeiro achava que tinha que ter, deu um pouquinho, mas essa relação está forte demais. Por que tão forte? E aí eu tive que fazer um exercício de raciocínio para me convencer. A relação não é imediata, a relação é uma coisa que depende de todo um fenômeno histórico, tá? A distribuição da posta terra, no passado, quando a agricultura correspondia a 80% da economia nacional, ela condicionou a distribuição da renda. E essa distribuição da renda, ela se mostra estável, quando tem, cria todas as condições de alta desigualdade, uma distribuição de renda altamente desigual, se você vai criar um comércio, uma indústria local, ela também já vai refletir essa distribuição de renda. E aí isso se mantém ao longo do tempo. Então, não é a distribuição da posta terra hoje que está condicionada a distribuição de renda, hoje. É a distribuição da posta terra no passado que se manteve. Houve um processo drástico de reforma agrária nesse país. A distribuição da posta terra concentrada no passado condicionou a evolução da distribuição de renda em cada micro região. O fato é que existe, deu para constatar, uma forte correlação. Agora, essa distribuição, a outra pergunta é o impecível ao desenvolvimento. Aí é uma pergunta mais difícil. Que a distribuição da posta terra ao longo da história brasileira condicionou a distribuição de renda, é o costeiro pacífico. Se é o impecível ao desenvolvimento, aí é mais complicado porque é um pouco depende de qual desenvolvimento. eu fico preocupado, vamos dizer, cuidadoso, pisando em ovos, eu vou responder a uma pergunta como essa, porque antes de 64, autores de peso, céus frutado, consideravam que a reforma agrária era uma condição essencial para você acelerar o crescimento econômico no Brasil. Aí teve até um aluno que disse, essa história é importante mesmo, não é? Tem comparações entre o Brasil e os Estados Unidos mostrando, olha, aquele filminho do Oeste, como é que é, o sujeito do Leste dos Estados Unidos indo para o Oeste e fazendo a sua pequena, como é que é, farm, farm lá, e a agricultura familiar crescendo, demandando tratores, enfim, tudo isso dinamizando a economia. E aí aqui a história era o latifúndio produtivo, queriam imitar a ideia, tem que imitar o desenvolvimento da economia norte-americana, que foi dinamizada por uma distribuição da terra melhor, pelo menos nos Estados do Norte, e assim, no Oeste, tá? No Brasil, não, era tudo latifúndio, tá? Não é bem isso que eu acho que aconteceu. Não dá para dizer que não teve crescimento econômico depois, aliás, teve o período do milagre econômico, crescimento muito rápido, é verdade, que com o aumento da desigualdade. O Sérgio Furtado chegava a argumentar, chegou a argumentar, se você tem muita desigualdade na distribuição de renda, você não ganha economia de escala na indústria. Eu penso, sei eu, se a distribuição de renda no Brasil fosse menos desigual, você poderia produzir em massa um tipo de carro, né? Agora não, você tem que diminuir o carro de mais luxo, menos luxo, menos luxo, até o carro popular, entre aspas, né? Tem toda uma diversificação, você não ganha economia de escala, isso é ruim, não há desenvolvimento econômico. Só que é um desenvolvimento com mais desigualdade. Então, eu não preciso, e na agricultura particularmente, está aí o oba-oba do agronegócio, tá? Fazer o quê? Não tem crescimento econômico? Tem. Crescimento tem. Ou seja, uma reforma agrária, ah, eu ia falar do aluno, o aluno estudou comparativamente, porque, na França, a Revolução Bruguesa foi feita, vamos dizer, com distribuição de pasta terra, mas na Inglaterra foi o contrário, tinha os landlords lá e que tinham os camponeses que usavam até, etc. Aí, para, como é que é? para criar ovelha em grande escala, eles expulsaram os, aí o Marx até faz, outros autores também, o Galbraith, faz essa análise, expulsaram, muito dinâmico para a economia capitalista, eles expulsaram os camponeses ocupantes da terra, eles tinham que achar emprego, eles foram mandando obra barata para a indústria de tecidos, e ao mesmo tempo os landlords passavam a criar ovelhas em grandes casas para produzir ou, matéria-prima para a indústria, enfim, tudo funciona, e aí não houve redistribuição de pasta terra, ou seja, acreditar que você precisa de uma distribuição mais igualitária para o capitalismo crescer, é uma ideia que eu já fui desenganado dela na minha história alguma vez, pelo menos, não sei, claro, mas eu não tenho dúvida, ele condiciona o tipo de desenvolvimento, e eu tenho preferência por um tipo de desenvolvimento com menos desigualdade. Certo, mas, complementando, acho que depois tem mais duas perguntas, pode fazer as duas, professor? Pode ir em frente. Tá, então, aí, complementando o mesmo aluno, o senhor acha possível afirmar que o Brasil é um país fortemente rural, mesmo tendo 56% de sua população em área urbana? Isso que a maior parte dos municípios brasileiros tem até 20 mil habitantes, com baixa dinâmica econômica. Então, se o Brasil é um país fortemente rural, porque tem município, dado que tem muitos municípios até 20 mil habitantes. Você poderia repetir, não sei, até o capitão parte? Tá, então, vou repetir desde o começo. O senhor acha possível afirmar que o Brasil é um país fortemente rural, mesmo tendo 86% de sua população em área urbana, visto que a maior parte dos municípios brasileiros tem até 20 mil habitantes, com baixa dinâmica econômica. Então, se realmente o Brasil é um país rural, urbano, dado que a taxa de urbanização seria 86%, se ele estiver correto... Tá. Eu conheço... Eu conheço... Eu reconheço que existe uma polêmica sobre o grau de urbanização do Brasil. Pra mim, o nome que logo vem à mente é José Lida Veiga. Ele argumenta muito que o grau de urbanização obtido pelos dados do IBGE, o José Lida Veiga argumenta que é falso, que não é... E a linha de argumentação é um pouco essa, tá? Por exemplo, em todo município, o centro administrativo tem uma cidade que é considerada urbana. Mas se é uma cidade pequenininha, lembrando aí, tem muito município com 20 mil habitantes, isso não caracteriza uma área urbana no sentido, sei lá, o socioeconômico, né, do termo, tá? Olha, eu conheço e respeito os argumentos do José Lida Veiga, mais, por exemplo, eu trabalho muito com os dados da PNAB e a minha tendência, inclusive, é dar pouca importância à classificação rural-urbana. Simplesmente isso, tá? É a classificação do IBGE. O próprio IBGE fala, olha, é uma classificação em que o IBGE respeita a classificação administrativa estabelecida pelo município. Então, uma área pode ser classificada por um município como urbana até por malandragem, tá? Alguém lá tem uma fazenda e está querendo lotear e fazer casas e ele quer que o município se responsabilize pela, como é que é? Por instalar rede de água e esgoto, tá? Aí ele, né, mexe os pauzinhos, como é que é? Faz pressão no legislativo, e o legislativo faz uma lei aumentando a área urbana do município para incluir a fazenda do senhor tal e tal. Pô, essas coisas podem acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é um negócio um tanto legislativo, enfim, é administrativo de cada município. e o IBGE respeita aquilo. O IBGE reclassifica as áreas rurais urbanas apenas quando faz o censo demográfico. Quando faz o censo demográfico, o IBGE pega cada setor censitário e vai classificar como urbano-rural conforme a legislação do município. E depois, ao longo do município, mantém aquela classificação. Ou seja, o IBGE reconhece, não há nenhum critério socioeconômico para classificar rural e urbano. Então, eu prefiro não dar muita importância a isso. Mas, mas daí? Ah, sim, eu classifico as pessoas ocupadas conforme o setor da ocupação. E no setor da ocupação, tem indústria, agricultura, serviços, tá? O fato é que a agricultura é... Ah, eu não sei direito, eu teria que olhar, tá? enfim, é 10%. Aliás, tem até... Aí tem outra polêmica. Tem os... Como é que é? Vire o agronegócio, o agronegócio é muito importante, etc. Aí, eles calculam a importância da economia do agronegócio. Só que daí, o negócio é o seguinte... O negócio é o seguinte... Incluem a economia do agronegócio, os fornecedores de insumos agrícolas e os... Como é que é? a indústria que imediatamente processa produtos agrícolas, tá? Então, assim, o moinho de trigo vai entrar no agronegócio, a fábrica de tratores vai entrar no agronegócio. Quer dizer, não considera só a atividade agrícola estrito, senso, mas toda... Todo o redor, né? Da coisa, do agronegócio. Aí tá. Aí também, chutando aqui, não sei se o agronegócio representa 35%, tá chutando, por favor. Mas tem artigos discutindo e entendendo isso, tá? Inclusive no CPEA aqui, né? O centro de dados que fica praticamente dentro do departamento que eu trabalho, né? Mas, enfim, que seja 35% é algo menor. Epa, mas aí é outra história também, tá? Se eu... A definição de setor agrícola do IBGE não dá, acho que... Eu acho que não dá 10% dos postos de trabalho. Sim, a indústria também não é grande coisa. Lógico, você acha que 70%, 60% é serviços, né? Tá? Claro que alguns desses serviços são feitos até diretamente na minha área rural, pode ser. Nessa discussão rural, como é que é, setor de trabalho ou rural urbano, eu cruzei em alguns artigos meus, eu cruzei os dados. Tá, setor de trabalho, tá. E aí, ah, eu me lembro que acho que é São Paulo, São Paulo, a maior parte das pessoas ocupadas. Prefiro não chutar, tá, mas enfim, não confere, tá, não bate. Tem um número enorme de pessoas que moram na área rural, mas trabalham em indústria ou serviços. E vice-versa, gente que trabalha em, que mora em área urbana e trabalha no, cuja ocupação é agrícola. ou seja, o agrícola e o rural não tem uma discrepância muito grande. Sim, tá cheio já de São Paulo, imagina, as pessoas estão procurando o seu, a sua vida mais ecológica, etc., daí tem uma casa no campo, mas ele trabalha mesmo na indústria ou nos serviços, né. Eu vou fazer a última pergunta também, para não tomar muito tempo com a senhora. Então, outro aluno nosso da doutorada, o Elber, ele pergunta, quais os principais mecanismos de manutenção da alta desigualdade brasileira? Ele elenca herança, transmissão de vantagens como educação e influência, casamentos preferenciais, pessoas de mesmo fato que são de mecanismo de perpetuação possam ser utilizados por valorização do trabalho, aumento de salários e políticas sociais? Então, quais são os mecanismos de manutenção da alta desigualdade brasileira e se a valorização do trabalho e políticas sociais podem quebrar alguns mecanismos que evitam, que inibem a redução da desigualdade? É, dizer quais são os mecanismos? É uma pergunta, tudo bem, interessante, mas é complicado de responder, tá? Um exemplo que eu, que eu me interesso e, vamos dizer, posso dar, dar exemplo até concreto, tá? Os funcionários públicos no Brasil, novamente, eu não posso generalizar totalmente, tá? Mas, desde a época do Getúlio, eles, o Getúlio andou usando o funcionário público, né? Para fazer aquele papel de pai da pátria, etc., tá? Então, tem um certo grau de proteção, toda a legislação trabalhista foi instituída primeiro e protegeu os funcionários públicos, garantindo aposentadorias, tá? As aposentadorias de funcionário público são privilegiadas, posso falar por mim próprio, claro que meus colegas não gostam muito que eu fale isso, né? Mas, enfim, eu sou aposentado e ganho como aposentadoria o último salário. Eu fiz carreira, fui aumentando, tá? Aí eu me aposento como professor titular, com acumulação de coinquênios e sexta parte. Você sabe o que é coinquênio? Tá na Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo estabelece que a cada cinco anos um funcionário público, tá? Que não tem faltas ou qualquer coisa desse tipo, tem uma coisa assim que, na realidade, não funciona porque o chefe nunca vai registrar falta, porque senão ele vai proibir o coinquênio, tá? Então, registra, pá, pá, leva bronca, não sei o que mais, tá, 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 ou seja, todo funcionário público do Estado de São Paulo, depois de cinco anos, ganha um aumentozinho, 5%, tá? Isso acumula. Depois de trinta anos de serviço, são seis coinquênios. Seis e cinco são trinta por cento a mais do salário, tá? Tudo vai aumentando, tá, tá? A sexta parte, depois que atinge vinte e cinco anos, tem uma coisa, chama a sexta parte porque acho que é um sexto a mais, um sexto, vai na pontinha aí, tá? Soma mais, tá? Além disso, um professor tem a carreira acadêmica, tá? Eu fiz doutorado, livre docência, tá, pá, pá, professor titular. Aí, chega e me aposento, eu ganho... o último salário, com tudo acumulado, tá? Esses coinquênios, tá? Ou seja, eu ganho bem. Eu acho que eu ganho bem. Tem colega meu que acha que não é, não é, não é, pá, 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 tá? Salvo, como é que é? 18 mil? Não dá, mal dá pra viver, etc. Não dá pra trocar de carro todo ano? Depende, né? Mas, enfim, eu acho que tem privilégios, claramente privilégios, tá? O que acontece com esses privilégios? Eu, lá sei, eu, o maldito legislador, ou lá sei, a Assembleia, né, que estabeleceu, essa ideia, por exemplo, do quinqueno. Ah, outra coisa, quando você ocupa um cargo de chefia, isso está na Constituição do Estado de São Paulo, você ganha mais por estar ocupando o cargo de chefia. Se você ficar naquele cargo de chefia por 10 anos, incorpora o adicional de chefia no seu salário e na sua aposentadoria para o resto da vida. Eu não vejo razão nenhuma pra isso, mas que besteira. Tudo bem, o Fê está exercendo uma coisa de responsabilidade, tem que ter um adicional. Mas terminou o período dele na chefia, cai, tira. Certo? Não pode ficar para o resto da vida e inclusive isso é incluído na aposentadoria. Agora, esses pequenos privilégios, alguns não tão pequenos, porque o que falam dos juízes, se os professores universitários estão no nível de privilégio, o juiz está no nível mais ainda, tá? Parece que tem um limite de um teto que é 35 mil e eu tenho visto notícias nos jornais muitas vezes que a maioria dos juízes do Estado de São Paulo vem acima do teto. Como assim? É teto ou não é teto? O problema é que são os juízes. mas não é só isso, é que a sociedade em geral, vamos dizer que chegue lá no legislador e põe um negócio bem drástico, né? Vamos acabar com esse, como é que é? O adicionado por chefia, tá? O adicionado por chefia é só quando firme na chefia, depois cai. Olha, um projeto como esse vai prejudicar diretamente várias pessoas, um número pequeno, mas substancial de pessoas que estão em chefia e estão esperando não completar os 10 anos para incorporar, tá? Eles vão ficar furiosos com esse deputado. Sim, mas esse deputado está fazendo uma coisa que vai beneficiar distribuição de renda ou como é que é? As finanças públicas, tá? Mas as pessoas não têm muita consciência disso. Parece que a ideia é de que dinheiro público é, se a gente não ganhar, o político vai roubar, vai desperdiçar, tá, 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 então o negócio é a gente ganhar. Não, mas vai ter pessoas beneficiadas, vai poder usar aquele dinheiro para construir mais creches, mais hospitais, não sei o que mais, mas as pessoas não têm muita consciência disso e não são organizadas. Agora, os funcionários públicos são muito bem organizados. eles têm as associações, pressionam a Assembleia, eles conhecem os deputados, fazem lobby, tá, então é difícil modificar. Bom, esse negócio de funcionário público se aposentar com salário integral, eu acho que acabou até, não existe mais, as últimas modificações foram, acabaram com isso, mas, acabaram, mas quem tinha não pode tirar, não pode tirar porque é, como é que é? Mas podia diminuir um pouco, não sei, podia ter um troco, lá sei eu, põe um imposto, tá, o que ganha acima de 5 mil paga um imposto adicional de 30%, tá, pode ser que não tenha um jeito, mas eu acho que o problema é a viabilidade política, é o lobby dos funcionários públicos, diretamente ali do lado dos deputados, tá, então, depende de, essa é eu, de uma liderança política, de organização, eu imagino que esse tipo de lobby, de gente que tem um privilégio, não é só funcionário público, tá, é um negócio generalizado, todos os que têm privilégio têm poder de lobby, e aí tem uma força, né, sobre as mudanças legislativas substancial, e os que seriam beneficiados, tá, são uma massa desorganizada e sem consciência desses problemas, tá, e que aí, mas que é pior ainda, são levados por ilusões e acham que, de repente, um certo tipo de pessoa os representa, né, e ela acha o presidente da república. ou seja, eu acho que a política tá, tá, a pergunta é mais, né, deixa eu evitar entrar, mas, enfim, é, a clareza, claro, não tem dúvida nenhuma, tá, é, esses mecanismos, aliás, é uma das coisas que às vezes eu filosofo, né, no passado, quando eu falo passado, assim, 500 anos atrás, tá, era normal, quando uma pessoa era um criminoso, os filhos arcavam com parte da condenação, eu saiba, quando o Tiradentes foi, como é que é, esquartejado, a família dele foi, sei lá, amaldiçoada, eu não sei bem qual o termo jurídico, aí, até a segunda geração, tá, era comum, né, mas, é, não é um problema mais complicado, se eu for dizer, não, de repente eu chego à conclusão de que não devia nem ter herança, tá, mas, enfim, o sujeito tem um direito, vamos dizer, tá, a sociedade reconhece, ele faz um esforço, etc., junta uma fortuna, ele quer deixar pro filho, tá bom, deixa pro filho, mas, claro que podia ter, pelo menos, um imposto sobre herança mais alto, o imposto sobre herança no Brasil é reconhecidamente baixo, tá, podia aumentar, aumentar esse imposto, e isso ajudaria a redistribuir renda? Sim, sim, porque, claro, eu já fiz trabalho também discutindo a questão, o imposto sobre renda, melhor distribuição de renda, o aspecto principal que eu mostro não é tanto o imposto em si, mas o uso do imposto, o efeito de um imposto de renda mais alto por os relativamente ricos, ele vai ser forte se o resultado desse imposto for usado, por exemplo, para, o que é mais fácil fazer conta é aumentar o almoço da família, em contas hipotéticas, tá, mas não precisa ser isso, pode ser construindo mais estradas, mais hospitais, mais creches, mais escolas, pagando melhor professores, para ter visto, tá, escola, eu cheguei a me manifestar contra a política de cotas, tá, depois eu fiquei mais na dúvida, tá, hoje está estabelecido e está funcionando até um certo ponto, tá, por quê? Porque eu imaginava, pô, porque um sujeito é preto, eu vou corrigir a prova dele com antecedência? Não. Então, por que eu quero que isso seja feito no vestibular? A ideia, a resposta é não. É, mas peraí, o que você quer? Ah, sim, eu quero que todos tenham a mesma oportunidade de entrar em uma escola pública, mas para isso, todos teriam que ter acesso a uma boa escola pública de primeiro e segundo grau, tá, então, a solução ideal, não tenho dúvida, eu continuo convencido de que é essa, tá, não precisava ter cota para o exame vestibular, tá, se, mas aí que tá, o se é, é muito fundamental, se todos tivessem acesso à escola pública de primeiro e segundo grau de boa qualidade, agora, se os pobres não, a escola pública é ruim, os filhos de rico são mandados para escolas de primeiro e segundo grau muito melhores, e aí o sujeito chega sendo o filho de rico muito melhor preparado para o vestibular, aí o jeito de melhorar a coisa é estabelecer cota, tá, desejo, e, o que eu estava falando do imposto de renda, para completar o meu pensamento, é, se eu uso o dinheiro do imposto de renda para coisas que melhorem a situação geral, aí sim é que, agora, claro, se for para cobrar mais imposto de renda e o dinheiro não pode ser desperdiçado, tá, o efeito é muito mais limitado, o efeito realmente de um imposto mais progressivo, ele é realmente efetivo se o uso desse dinheiro for efetivo. o senhor acabou? O senhor acabou? Tem hora que deu uma travada, a gente não sabe se falou, o senhor completou a frase, não é? A ideia é que, é, porque, tem hora que dá uma parada, a gente não sabe se travou, se foi. Eu acho que todas as perguntas o senhor respondeu, eu acho assim, até para não acertar mais o senhor, a gente vai encerrando por aqui, pode ser? Eu agradeço. Tudo bem. Acho que, no nome do PPGE, do Instituto de Economia, eu agradeço, o senhor ter aceitado o convite. A gente tem vários alunos interessados, mandando mensagens aqui do lado, depois eu vou arrumar um jeito de transmitir as mensagens para o senhor por e-mail, para ver como que eles gostaram da palestra, não só com perguntas. É, e, eu agradeço, desde o primeiro e-mail que o senhor me mandou, com uma clica lá do artigo, depois do livro, acho que foi sempre receptivo, eu convidei o senhor achando que o senhor não ia aceitar, mas acho que a gente ficou muito contente de o senhor ter topado participar do seminário. Como eu disse, eu vi um seminário do senhor lá atrás, quando eu estava, antes deles até, na graduação, porque aqui está os alunos da pós. Lá em Ribeirão, nem lembro se eu lembro quando foi dar um seminário em Ribeirão Preto, na UF, na Fé, e na minha turma, a gente estava num momento meio desencantado com o curso, acho que na minha turma daquele seminário todo mundo saiu gostando, porque era tudo com a história da desigualdade, porque quando a turma de Lorenz, tudo com um trabalho de tema, a minha turma inteira se encantou naquele momento, então acho que eu fiquei contente de poder agora ser proporcionado para os alunos aqui da UF também, agora eu como professor e eu antes lá como aluno. Eu agradeço, professor, as portas estão sempre abertas, a gente está virtualmente agora, mas se um dia isso tudo melhorando, tiver uma chance de vir aqui na UF, no Uberlândia, a gente está de portas abertas para o senhor aqui. Obrigado, ótimo. Muito obrigado, boa tarde, senhor, se cuida aí, a gente vai sempre que possível conversando agora. Tá bom. Obrigado, então, eu tenho que encerrar a sessão para soltar a transmissão, mas depois eu mando um e-mail agradecendo novamente, então. Tá bom, perfeito. Então tá, obrigado, professor, obrigado a todos os alunos e o professor Filipe que ajuda a gente na transmissão aqui também, que é o homem da voz lá no início. Até mais, professor. Até mais.